Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dimas Burek. Hoje galera, tô aqui com o Gustavo, voltou aí galera, veio conhecer a nova fazenda e é isso aí galera. Tá show de bola aí, ele tava dando umas olhadas. Muito foda, mano, o que que é isso? Eu vi os vídeos, tipo, eu pensei que era menor, mas aqui é muito melhor, o que que é isso? É, um pouquinho só. Galera, já tamo aí, ó, ontem nós tava empedrando as estradas aí, patrolando com a patrola, né? Que ele me deu de presente, né Gustavo? Isso é foda, bate aqui. Cara, top. E galera, hoje tô aqui mais pra mostrar aí que nós não vamos fazer nada, quem sabe semana que vem vamos plantar amiga, né Gustavo? É isso aí, ó, então deixa o like, se inscreve no canal, é isso aí, ó. Tá aqui a fazenda, Gustavo, essa é a fazenda, aqui é o barracão da caminhonete, ali é a estrevaria, ali é o barracão dos maquinários, aqui também, e lá tem um monte de silagem, que o cara que eu fiz lá já me deu daí, duas carretadas. E aqui tá as coisas daí, tem que limpar aqui e fazer mais coisas aqui, mangueirão, paco e outras coisas aqui, silo, essas coisas, vai ser show de bola. Então deixa o like, se inscreve no canal e é isso aí, galera. O que que você achou da fazenda, Gustavo? Que massa, mano, tô com muito, 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 galera. Show de bola, né? Não dava pra dizer que era tão foda, né? Então, vem por isso. Aqui eu vou fazer uma ponte nova, daquilo que eu tava te falando de hoje. É isso aí, ó. Então deixa o like, galera, e esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e logo, logo você volta aí, né, Gustavo? Vou voltar com certeza. Então é, dá, lindo. Não dá pra uns tempos que eu ia, né? Minha, né? Você vai vir me ajudar, né? Então é isso aí, valeu! Valeu, fui!